Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Erivana Menezes e bora, bora para mais um vídeo, primeira abertura de caixa do ciclo... 19? 19, o último ciclo do ano, dessa vez sim, pessoalzinho do meu coração, a Natura, a Avon termina no ciclo 19, então corre lá, mas vamos relaxar um pouquinho, né? Porque a Natura, né? Ou, né? Deu aquele relaxe aí, imagina, ciclos 18 e ciclo 19, atenção consultoras de beleza, Natura e Avon, pontuação dobrada, tá? Então aí, para você que está chegando perto aí já, fica ligado aí, quem vendeu, quem ainda vai para o 18 aí, veja aí, faça seus cálculos aí, o que você precisa, o que você não precisa, Mas já vai sabendo aí, pontuação dobrada, tanto no presencial, quanto no digital, né? No caso, para quem vende a marca Natura, tá? Beleza, pessoal? Peço, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa aí aquele like, deixa aí aquele hype, se gosta desse tipo de vídeo, ativa o sininho das notificações E para você, meu cliente amigo, eu sei que meu cliente amigo também me assiste, assiste sim, gente, então, meus cupons do mês ERI, novembro, Vânia, novembro, ERI, Vânia, novembro e Menezes, novembro, mais novembro, tá acabando, mês de Black Friday, E aí, provavelmente, dezembro vai continuar, porque a Natura deixa assim, rolando umas promoções bacanas, então, vai com as iniciais, vai ser as mesmas, Só que vai ter o dezembro, tá? Vai ser ERI, dezembro, Vânia, dezembro, Vânia, ERI, Vânia, dezembro e provavelmente eu vou pôr Moura também Vou criar mais um cuponzinho aí para vocês, beleza, pessoal? E aquela galerinha que chegou em primeiro, vou mandar beijo Vou sim, gente linda, então é Natal, beijos para minha amiga Auritinha Silva, beijos, Aita, obrigada pelo carinho e pela companhia Seguida da minha amiga Juliane Rossitti, beijos, Juju, obrigada pelo carinho e pela companhia E depois, vai para você, Ana Clara Dias, beijos, Ana, obrigada pelo carinho e pela companhia E depois, para minha lindeza, Raizinha Borges do meu coração, beijos, Raizinha, obrigada pelo carinho e pela companhia E, por último, a minha amiga Cleide Bispo, beijos, Cleide, obrigada pelo carinho e pela companhia Eu tô falando mais ou menos rapidinho porque eu quero agradecer imensamente a minha galerinha Guerreiros do Fim, que ficaram, deixaram aí a hashtag, não foi hashtag, mas colocaram 57 minutos, 58 minutos E, enfim, esse vídeo não vai ficar muito longo porque o pedido não é muito grande Mas eu preciso, eu quero falar o nome de vocês, então eu vou falar meus guerreiros do fim Priscila Pardinho, beijos, Pri, obrigada pelo carinho e pela companhia Mas vou só falando, agradecendo aí vocês, começando com a Pri Depois, para a Karine, Karine Canto Depois, a Juju, a Juliane chegou no começo e ficou até o fim O mesmo aconteceu com a minha Raizinha Borja, também a Raizinha ficou até o fim O meu amigo Luan Gomes também participa muito lá no nosso grupo Dicas de Vendas Grupo Dicas de Vendas exclusivo para consultores de beleza Lá a gente troca experiência Quando tem promoção de Outlet, alguém sempre coloca lá Então quem tá lá no grupo só pede promoção Se na sua região não tiver, né, ou não tiver ligadinho no grupo Então é muito bom Deixo sempre o link do grupo, do nosso grupo na descrição do vídeo, tá? Então, beijinhos também para minha amiga Grazi Variedades Francisca Rodrigues Graça Dantas Jordânia Souza Luísa Rocha Jaqueline Silva Juciara Silva Gardênia Paiva Meu amigão do coração Eri Carlos Jordão A minha amiga que tá sempre por aqui também Janaína Massarelli Luzia Ferreira Ana Cícera Marilene Pereira Kelma Souza Sirleide Fran É... Olha, eu não entendendo Não entendendo a minha letra, né Carol Sales Zilda Alves Taísa Ferreira Gente, brigadão, meus guerreiros do fim Beijo enorme no coração de vocês Mari Ângela Rosa dos Santos Vânia Madalena Maria Graciane Matias A minha queridíssima que espera sempre por mim Espere por mim Não sei se você é morena, mas espere que eu chego já Maristela Figueiredo Beijo, Maristela Obrigada pelo carinho e pela companhia E fechando Eu vou fechar aqui em São José dos Campos Minha cidade que eu moro aqui A minha amiga consultora de beleza Josi Aquino Beijo, Josi Obrigada pelo carinho e pela companhia E gratidão a todos vocês Meus guerreiros do fim Agora sim Vamos abrir essa abertura de casa Meu povo Que eu sei que vocês estão esperando Mas é muito bom receber um beijinho da Irina Não é não? Fala aí Aí mozão Pois vai rápido, né? Uhum Rapidinho É isso aí Mozãozinho Pouca coisa aqui, gente Pouca coisa, gente Dessa vez eu tô relax Tá? Pá Comprei só Umas coisinhas Pra nós ver as revistinhas Revistinha A mão Tá aqui Já tá no meu canal, né? Sem lançamentos, né? Sem grandes O pessoal tava ansioso, mas Sem grandes lançamentos O destaque mais fica pra essa bolsinha Que mozão gostou Mas eu não sei Ela é bem feijosinha Olhando assim, né? É, mas é que tem um precinho, né? Mas tá no precinho Por exemplo Se você comprou cinco esmaltes Lá da linha Colortrend Você tem o direito de pegar ela Por dez reais Então, ok Mas dizer que ela vale cinquenta reais É Né? Casa estilo tá linda, né? Essa mochila Essa mochila Gente, que coisa mais linda Mozão queria a mochila do estique Porém, não vai dar Porque é pequena Pra ele levar Pequena É, tem que levar marmita Um monte de coisa É, levar água Enfim Então, não vai dar Vai ficar pra uma próxima Né, mozãozinho? É E no mais Vocês já acompanharam aí No nosso canalzinho Revistinha Ciclo 2 Aqui Da Dona Natura Também tem grandes lançamentos Né, gente? Estamos esperando aí Alguma coisa É só o águas Só o águas Que tivemos aqui Eu esqueci de cheirar Na fitinha É porque Na verdade, gente Eu gosto de sentir Sentindo, sabe? Das borrifadas É isso que eu gosto Se não Se eu não compro Mas essa eu acho Que eu vou comprar Eu passo na loja E sinto o cheiro Sabe? Nossa, mas essa eu vou comprar Com certeza Eu sim, sim Eu gostei Já olhando É porque tem framboesa Né, framboesa É muito bom E o hibisco também É Eu tenho o body splash De aceralde e flor de hibisco Eu gosto muito O hidratante eu uso Também gosto muito Então Frutal, floral, leve É uma pegada Que eu gosto Poderia até Não ser leve Que também Eu gosto também Floral, frutal Então Maravilha aqui Então De novidade Né Tem um lançamento Da linha Fácil Mais novidade Que a gente gosta muito É uma novidade Tipo coleção completa Ou uma novidade Em perfumaria No mais Né, gente E tá de volta Em Lia Plena Que tá na capa Né, mas No mais É isso, gente Vocês já acompanharam Aí no meu canal Tem a revistinha comentada Tem a revistinha Na musiquinha Então vocês escolhem Aí do jeito Que vocês querem Aqui estão as Minha contribuição de crer Pra ver Vocês sabem que a gente Não ganha Comissão Né, vai Pra ajudar A educação Do nosso país E também E também Revestida aí Pra pagar Os cursos Né Pra consultoras Enfim É Ajudar Tem consultora Que Quem quiser Né Pode Tem vários cursos Até ajuda Tem desconto Em faculdade Enfim Tem vários programas aí Que o crer Pra ver Nos ajuda Aqui estão as sacolas Dos kits Que eu pedi Tá Então Eu pedi Eu acho Gente Que tava No No Eu não lembro Mas eu acho Que tava sim Nas imbatíveis Nas imbatíveis Eu acho que tava Acho que eu só pedi Os dois produtinhos De imbatíveis É Que às vezes Eu tenho até Uma versão menor Mas às vezes A cliente Que é a maior Tá Essa colônia Aqui Madeira em flor Tem cliente Que tem problema De alergia Que gostam muito Dessa colônia Então eu pedi Três kits Minha colônia E o hidratante De Duzentos É Duzentos Cinquenta Né Duzentos Cinquenta ML Tá Aqui Ano passado Eu me lembro Que eu pedi Pouco Ainda faltou Então Esse ano Eu falei Acho que eu pedi Só um Ou dois Ainda faltou Tem um cliente Até Que provavelmente Ela já vai Querer Comprar Que ela gosta Até do grande Nossa Hidratante Ecos É ótimo Ah Hidratante Ecos O que Ecos Quem Abusa No sol Verão Agora Chegando Né Às vezes Esquece Do protetor Abusa Ficou um pouquinho Vermelho Coloca Isso aí No outro dia Já se passou Tudo Exatamente E o kit E o kit Também Acompanha O creme De mão Dessa vez Vem com creme De mão Versão 40 gramas Tá E daí Gente É Família Lia Família Lia Essa aqui Eu achei Uma versão Mais suave Dos Elias Mas é Muito bom Também Tá Aí tava Na imbatível Pra mim Ter Também Eu pedi Três Ele ia Florescer Tá Então Foram Três Que eu pedi Que é Lançamento Eu já tenho Um aberto Tá Então Se o cliente Fizer Eu já Tenho Aqui Esse aqui É Resgate De vale pontos Eu tô pedindo Gente A sacola P Tá Porque na hora Que eu precisar Comprar A PP É mais barata Do que a P Então Eu prefiro Já ir pegando A P Porque A PP Fica mais em conta Pra mim comprar E a M É muito grande Então Não vai ter Muita utilidade Pra mim Então Eu prefiro Ir pegando No resgate De vale pontos Sempre As peças Tá Eu não lembro Eu acho que Eu não pedi Não Não deve ter pedido Que eu não pedi A amostra Veio a amostra Pra mim Do Kayak Sonar Masculino E feminino Veio também A amostra Do Luminante Queda Mas só foi uma Ah Eu quero deixar Aí Eu peço Que eu acho Que a Vanessa Gente Eu tô Muito sem tempo De ver Os grupos Até o nosso grupo De vendas Dicas de vendas Eu entro lá Rapidinho E já saio Mas é falta de tempo Inclusive Hoje é domingo A minha caixa chegou Até demorou Para faturar Minha caixa chegou Que dia que foi Mas é uma quarta-feira No feriado Chegou na quarta-feira E hoje é domingo Hoje que eu tô tendo tempo Um tempinho Para abrir aqui com vocês Para você ver o tempo Que eu tô tendo Então Mas eu vou subir hoje Não se preocupe Eu já vou subir Aqui a gente não edita Já vai Pum Vai direto Enfim É assim Então Já vou postar E quero pedir A ajuda de vocês Acho que a Vanessa Lima ainda não monetizou Vou deixar O canal dela Para quem Puder Vai lá E assiste Uma playlist dela Só deixa rodando Nem Nem precisa comentar Vamos ajudar A Vanessa A monetizar O quanto antes O canalzinho dela Vamos lá gente É tão bom É tão bacana A monetizar Então bora lá Vamos ajudar a amiga E aí Eu ganhei a mostrinha Do hidratante Acerola e flor De hibisco E o de limão E uma de limão Siciliano E flor De gardenha Pessoalzinho Do meu coração Tá vendo Como foi rapidinho Hoje Alguém falou Em outro vídeo Dessa vez Você foi rápido Olha só Nem sempre eu demoro Tá gente Então Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Bons negócios Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Fiquem com Deus